Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul. Cara, eu demorei um tempo pra voltar nesse jogo, né? E vou fazer como prometido, agora eu vou numa porrada só e eu vou fazer jogar com todos os personagens. Dessa vez, quem que eu vou usar? Eu vou usar... eu vou começar com ele mesmo. Que eu quero descer um malha e vai ser muito punk rock mesmo. E é isso, agora eu vou pular essa abertura aí que, meu Deus do céu, ninguém suporta. Tá, agora tem esse maluco aqui. Olá! Eu sou o Boca, o Aventureiro, qual é o seu nome? Tyro? É, prazer em conhecê-lo. Eu ouvi que o Rei está tendo um campeonato. O que? Realmente? Caralho, você vai entrar? Tá brincando, né? Eu não botei nenhum nome especial nele, não? Aí, subi de level. Tá, cara, eu não preciso mais de você me ajudando, não. Bem, como é a terceira vez que eu estou jogando esse jogo, eu acho que não tem muita necessidade de eu ficar botando essas partes aí do jogo. Que eu fico, ah, trocando ideia com os outros e tal. Eu não ia salvar, não. Não era isso que eu ia fazer, não. Eu apertei o botão totalmente errado. Tá, eu quero ir nos status. E eu vou... Dessa vez eu vou usar flail. Já vou botar no soco aqui, porque eu quero bater pra caramba. E também quero dar uma olhada nos meus itens. Vou botar isso aqui como principal. Vou remover isso aqui. Vamos lá. Qual é a melhor flail? 440? Eu tenho isso? Não, tem 428. Eita. Tudo pra conseguir uma flail boa. Eu quero... Eu quero dar porrada. Ah, né? Eu fui besta, né? Eu podia ter só vendido a minha antiga. Mas, enfim. Tudo bem, acontece. Vamos lá indo. Que agora eu tenho esse negoção aqui pra bater nos outros. E vamos começar a primeira fase. Um Goblin Fort. Fofoquinha, fofoquinha. Ah, eu não preciso ficar ouvindo eles, não. Ah, eu já posso segurar o ataque, já. Opa, legal. É, ele não... Ele é... Ele é bem... Ele tem uma defesa muito boa. O maluco tirou 3. Geralmente, tipo, nessa parte do jogo aqui, os caras tiram 10. Já. Pra começar. Tá, eu preciso de um pouco de agilidade nele. Não, nada aqui. Vamos continuar subindo. O que eu faço a porta. Ah, eu tô mal habituado porque com o ninja, você pode se mover durante o ataque. Não lembro se com os acos também, não. Mas... E é a primeira vez que eu uso a flail. Tá, ele dá um danozinho bom. Então, eu não sei direito usar essa arma. Ó, já consegui um cartãozinho. Opa. Só ia melhorar bem a minha defesa. Tava em quanto? Tava em 3, vai pra 7. Pô, sensacional. Agora, ainda que é a parte de sair mesmo na fase, é aqui no canto superior direito. Pô, é maneiro jogar com ele. Nunca tinha jogado com ele, não. Porque, assim, fora as vezes que eu joguei gravando, os únicos personagens que eu usei foi o arqueiro e o guerreirinho, ou o mano lá. Mas achei ele muito sem graça. Mas ainda vou jogar com ele. Vocês vão ver. Ah, é importante quebrar aquela parada ali de baixo? Porque... Opa. E tem pra descobrir o que é. Porque é quebrando aquela parada ali de baixo que você libera a passagem ali pra ir nesse item. Então, o que que eu vou usar? O Break Armor. E força. Cara, eu quero bater muito forte. Não sei. Ultimamente eu ando curtindo bastante jogar com canhão de papel, sabe? Os malucos são fortes pra caramba, mas... Leva umas porradinhas e morre. E aí tem um item pra cá. Mais um item com interrogaçãozinha. Que eu vou desvendar... Em algum momento da vida aí. Provavelmente no fim do episódio. É, eu tenho que botar a inteligência nele, né? Tá. Tá muito burrinho ainda. Pô, mas essa bola é bem maneiro de bater nos outros. É lerda, né? Mas... É maneiro. Tem coisa pra cá? Não. Tem coisa pra cá? E também... Deve não ter, não. Mas tem item pra cá. Esse item é muito bom. Esse item nem vende no mercado ainda. E ainda tem interrogaçãozinha. Então pode ser uma parada muito boa. Então... Essa parte aqui... Que o pessoal fica... Ah, nossa. Cara, é importante você não vender... A chave. Opa. Eu acelerei pra pular essa conversa chata. E acabei quase morrendo. É, foi bem tranquilo matar o pessoal daqui. Tá, agora vamos quebrar isso aqui. Aqui tá a chave. Esse item é importante pra você usar lá na frente. É, lá... Na frente não. Aqui é duas fases. Deixa eu ver. Então, armor-up. E vou botar o ponto de inteligência pra... Porque eu quero ter mais... Esse golpe pra usar. Eu gosto do golpe dele. Pra não equipar os itenzinhos de cura, né? Eu vou só usar. Ai, a orelha coçando. Cara, os mosquitos daqui... Não tem nenhum respeito pela palavra... Repelente. Eu não consigo entender, cara. Pô. Geralmente meus vídeos tem zero gasto. Então... Tem gasto de repelente. Esse itemzinho também é bom você ter, porque... Tem uma garotinha lá na cidade. Não lembro muito bem onde. Mas... Ela perdeu o sapatinho dela. Aí você dá o sapatinho pra ela e ela... O que que ela faz mesmo? Ela te dá um dinheiro. Não lembro quanto dinheiro, mas te dá um dinheiro. Lembrando também, que se for morrer, tenta morrer no chefe ou em parte especial. Porque são os lugares... Na verdade não. Só no chefe mesmo. Porque... Se você não for morrer em chefe, você vai levar muito dano. Você vai perder muita coisa, sabe? Perder dinheiro. Etc. E ficar perdendo item. Aí você esquece de equipar. Quando você vê se tá sem equipamento. Opa! Maravilha. Maravilha mesmo. Maravilha. Pô! Eu tô usando uma sorte muito boa com os drops desse cara aqui. Pô! O pessoal tá tirando um em mim, é isso mesmo? Não sei se esse aqui é melhor pro meu item. Vamos ver. Ah, e lembrando que quando você pausa pra ver equipamento, os bichos continuam andando. Então, tipo, tenha certeza que você tá pausando, sabe? Tipo, num lugar onde não tem ninguém pra te matar. Caceta, galera. Calma aí. Respira. Parece que não tem nem muito aqui. 12G. Ah, agora sim, finalmente o chefe. Ah, toda essa conversa chata aí. Então, em algum momento ele vai começar a girar a espada aí. Aí depois que ele gira a espada, ele cai. A chave é bem simples de entender os movimentos dele. Depois que ele levanta, ele quer cuspir fogo. Depois que ele corta o fogo, ele tá cansado. Aí depois que ele descansa, ele gira. Só que é cuidado, né? Cuidado pra não levar porrada dele. Porque mesmo em mim, eu consegui um bom equipamento ali de defesa. Aí, me matou. Ele tirou oito, então... Tá, ele falou que a garota foi levada pra Wizard's Play. Sub de level. Que item, cara? Agora, primeiro eu vou aqui pra vender os itens que não são... Cara, eu acho vantagem vender essas paradas aqui. Porque só vai ficar importante depois de muito tempo. Isso aqui também. Não vou usar isso. Ah, agora eu vou aqui pra descobrir os itens que eu achei. Isso aqui eu vou usar com certeza. Tá, eu já vou direto aqui, já. Eu já posso equipar. Subiu bem a defesa. Isso aqui... Pô, isso aqui é ótimo pra mim. Isso aqui eu vou vender. E isso aqui também eu vou vender. Aí eu tô com um dinheirinho o suficiente pra vir aqui pra poder desvendar que merda é essa. Espero que esse item custe mais do que 98. Custa? 10. Então é isso. É sempre muito importante vir aqui no banco e botar o dinheirinho. Pra você, quando morrer, você não perder as paradas. Ah, antes disso também eu vou na garota que perdeu o sapato. Só não sei direito onde é que ela tá. Mas eu acho que é pra cá. Ah, você segue pra cá no canto. Deve ser um desses quartos aqui. Ah, é ela que... Você perdeu... Ela perdeu o sapato. Você achou. E aí ela te dá um blue shoe. Ah, é verdade. Ah, é o blue shoe ele serve só pra vender. Que aí assim que você vende, você ganha um dinheiro legal. Cadê? Vou mostrar isso e finalizar o vídeo. Cadê? Aí, 500 pau. 10. Já tô com mil contos já na primeira fase. Acho que eu nunca estive com tanto dinheiro assim depois da primeira fase. Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar seguindo com a próxima missão. Então até o próximo vídeo. É nóis!